Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita vontade, com muita energia, vamos para mais uma superaula para vocês. Hoje nós iremos trabalhar o assunto leasing, né? A sociedade de arrendamento mercantil leasing, né? Professor, sociedade de arrendamento mercantil e leasing, né? Sim, nessa aula nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Primeiro assunto importante, nós vamos entender quais são essas entidades, chamado de que? Sociedade de arrendamento mercantil. E vou aproveitar também essa aula para a gente explicar um pouco mais do leasing, principalmente o leasing financeiro e o leasing operacional, que são os dois assuntos que mais são cobrados na prova, né? Está certo? Então vem comigo, vamos lá. Dois a um, né? Aula aí, dois a uma. Uma aula, você mata dois assuntos, né? Sociedade de arrendamento mercantil, lisa, né? Claro, como sempre, né? Todos os estudos do professor, nós temos o quê? Nós temos referência, né? E a nossa principal referência está aqui, Banco Central do Brasil. Sempre digo para vocês que a maioria esmagadora das questões de sua prova estarão aqui contidas aonde? No Banco Central. Clicando aqui, demais instituições não bancárias. Quer dizer, nós temos aqui, ó, sociedade de arrendamento mercantil. Sociedade de arrendamento mercantil, nada mais é do quê? Mais é que as empresas que tem aí, que exercem as atividades de leasing, né? Indo rapidamente, clicando aqui, vem comigo, olha só. Nós temos aqui, né? O site do Banco Central. Tem uma página aqui específica que fala sobre o leasing, né? Mas, ó, atenção, calma, deixa eu terminar de falar. Preste muita atenção no que eu vou ler aqui. Claro que nós vamos ler esse texto aqui no decorrer da aula detalhadamente, mas eu vou aproveitar e esclarecer uma dúvida de muitos alunos. Aqui comigo, ó, no segundo parágrafo, né? Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, Então, opa, então elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, Bacen, BC, né? Ok, né? Realizam operações com características de um financiamento, realizam operações como características de um financiamento. As sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras. De novo, tá? Eu sei que está pequenininho, mais para frente está maior esse cara aqui, vou ler para vocês, só um pouquinho de sua atenção. Não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas às instituições financeiras, né? Então, nós temos aqui, esse cara aqui, ó, tá? Lisem, né? Esse cara aqui, Lisem, tá? É uma o quê? É uma exceção. Ou seja, não é considerado uma entidade aqui, ó, do sistema financeiro nacional, mas ela é o quê? Equiparada. E aí, professor, você está explicando a exceção? Sim? Aproveita e fale de outras exceções para a gente já fixar o conteúdo, com certeza, nosso estudo é integrativo, né? Então, aqui, eu, como tenho já uma visão sistêmica dessa disciplina, do começo até o fim, até a última aula, eu, todas as vezes que for preciso, eu faço o reforço pedagógico, voltando nos assuntos, e, claro, eu adianto um pouquinho, né? Nós temos aqui, tá? Outras entidades. As entidades de Factory aqui, e as administradoras de cartão de crédito também. Esse grupo aqui é um grupo das exceções, tá? Lisem, Factory e as administradoras, ou as sociedades administradoras de cartão de crédito, né? Claro que nós temos aí aulas específicas. Então, essas entidades aqui, elas não, aqui, ó, não são consideradas instituições financeiras, porque ela tem uma prestação de serviço específica, um comércio específico, tá certo? No mundo dos negócios. Não é, não são consideradas. Mas, a exceção é o seguinte, lisem, ela vai ser equiparada à instituição financeira. De novo, aqui, ó, as sociedades de arrendamento mercantil, lisem, né? Não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras. Bacana, então, aí, primeira informação preciosa. Pelo amor de Deus, cara, examinador adora exceção, tá? Já disse pra vocês, examinador, ele gosta de três coisas, cara. Ele adora exceções, examinador adora atualizações, examinador adora números, tá? Números, pode ver, né? Números, né? Ele adora isso. Então, toda vez que você vê uma atualização, uma exceção ou número, você tem que ligar o seu radar, ligar o sinal amarelo, fica alerta, né? De novo, exceção, são entidades aí não financeiras, né? Não financeiras, né? Leasing, só que o leasing, ele é equiparado. Bacana. Factory e administradora de cartão de crédito são exceções. Bacana, fechou, né? Vamos lá. Ah, professor, você vai explicar a Factory? Com certeza, em uma aula específica. Administradora de cartão de crédito também serão explicadas aí em aulas específicas. Bacana. Feita essa primeira consideração, é claro que nós vamos voltar a essa página, nós vamos explicar em detalhes, inclusive, esse quadro resumo aqui, muito importante, na qual a gente compara leasing financeiro versus leasing operacional, que a maioria das questões de prova vão versar sobre isso. O examinador quer saber de você, se você sabe a diferença do leasing financeiro, do leasing operacional. Professor, apresenta para a gente aí quais são, tá? Quais são aí as sociedades de arrendamento mercantil, né? Foi no site do Banco Central, e olha aqui, nós encontramos aqui 23 itens, né? Ou seja, 23 sociedades de arrendamento mercantil existentes no Brasil, tá? Existentes no Brasil. Professor, outra consideração? Com certeza, né? Essas aqui são as preliminares do processo, né? Essas aqui são as preliminares da aula. Gente, vem comigo aqui. Lá, no comecinho do nosso curso, nós tivemos uma aula de bancos múltiplos, não é isso? Ah, professor, tudo bem, eu lembro, foi bancos comerciais, e eu já emendei e expliquei os bancos múltiplos com ou sem carteira comercial. Lembrou? Lembrou, né? Cara, se você lembrou, você está no caminho certo. Nessa aula, eu falei o seguinte lá nos bancos múltiplos, que, a partir de 1994, né? Foi admitida a inclusão da carteira de leasing aos bancos múltiplos, né? Tá certo? Então, aí nós temos aí os bancos múltiplos também, eles estão adicionados aí, essa carteira aí, a carteira do quê? Do arrendamento mercantil. É claro, ele pode fazer um conglomerado, né? Um conglomerado que pode ter várias empresas aí dentro de um grupo só. Vem comigo, vamos lá. Conceitos básicos sobre leasing. Antes de entrar no site do Banco Central, você tem que entender a sua operação, né? Arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais, onde você escolhe o bem de sua preferência, o fornecedor negocia o preço, e ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para sua utilização. Então, de novo, o arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais. Você vai ter que ter a sabedoria para identificar essas características. Onde você escolhe o bem de sua preferência, o fornecedor negocia o preço, e ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para sua utilização. Então, vem cá, vem comigo aqui. Então, aqui estão as empresas produtoras dos bens, né? E ali estava a empresa que vai precisar do bem. Professor, em qual segmento é específico? São vários segmentos, né? Um que é muito utilizado é em transportadoras, né? Eles compram aquelas carretonas lindas, maravilhosas, grandonas, de leasing, né? Está lá, né? Onde mais, professor? Empresas que têm equipamentos caros, né? Equipamentos aí que requerem grande atualização tecnológica sempre, né? Então, está aí para vocês, né? Então, é o seguinte, então, esses produtos, esses bens bem específicos, né? Então, você tem aqui empresas produtoras, ó, empresas produtoras dos bens, né? E as empresas... O que vai entrar aqui? Essa empresa aqui vai negociar um produto, tá? Um produto que atende as necessidades. O que acontece? A empresa de leasing vai pagar essa empresa, tá certo? E você vai pagar aqui, ó, a empresa de leasing. Então, assim que funciona. Essa é a metodologia. Aí, o segundo, esse patrimônio é da empresa de leasing ou do cliente? É da empresa de leasing. E é ela que paga a empresa, né? E aí, depois, tem regras aí para que quem está necessitando desses bens aí possam vir adquirir, né? Ah, professor, então funciona como um aluguel. Ah, a empresa compra e aluga. Ah, arrendamento. Tem alguma coisa a ver com isso? Sim, com certeza. A gente vai chegar nisso aí, mas não é aluguel. Tem algumas características aí que vão diferenciar uma operação de aluguel e vai diferenciar uma operação de arrendamento mercantil. Quem são as partes dessa operação? Arrendadora. Quem que é a arrendadora? É a empresa de leasing. As arrendadoras são empresas previamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como também os bancos com carteira de arrendamento mercantil. Então, quem que é? São as empresas de leasing, né? A arrendadora é a empresa de leasing. A empresa de leasing que vai comprar o bem e vai arrendar para você, ok? E você? Qual que é o nome de você? É a arrendatária. Então, a arrendadora é a empresa de leasing. Arrendatária é quem vai utilizar o bem. Quem vai pagar a arrendadora? Outra, é você que necessita de um bem e faz a escolha livremente. Tem mais? Sim. Outra, o fornecedor. Quem que é o fornecedor? É o cara que fabrica o bem. É quem você escolheu para lhe fornecer o bem, pelo preço que vocês ajustaram e que lhe será entregue após a emissão da ordem de compra pela arrendadora. E, finalmente, nós temos uma outra figura, que é o bem a ser arrendado. Bens imóveis. Bens imóveis, de produção nacional ou estrangeira, traz como os veículos, máquinas, computadores, equipamentos, entre outros. São as pessoas aí que vão estar nessa operação. Tendo cumprido todas as obrigações contratuais, no final do prazo do arrendamento, você terá o direito de três opções. Então, é o seguinte. Sei lá, você fez um leasing, vamos supor, de 24 meses. Um leasing financeiro é de 24 meses. Estou dando um exemplo. Claro que a gente vai explicar para vocês o que é um leasing financeiro e o que é um leasing operacional. Um leasing financeiro, 24 meses, por exemplo. Você foi lá, pagou os 24 meses. No seu contrato, é claro que vai estar previsto isso. Você pode ter uma opção de comprar o bem. Claro, nesse caso, pelo valor residual, pelo valor residual do bem. Renovar o contrato. Renovar o contrato. Ou você pode devolver o bem à empresa de leasing. Tuto, olha aí, professor. Então, no final, você tem que entender, desse arrendamento, você tem três opções. Ou você compra o bem, ele faz parte do seu patrimônio. Ou você renova por mais um período. Ou você pode devolver o bem à empresa. E aí, professor? Cara, todo caso, cada caso é um caso. Por exemplo, e se tem três, devolver o bem à empresa? Vamos supor que você comprou um equipamento. E aí, professor? E aí, professor? E aí, professor? Obrigado.